Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Nelson Nascimento, o rei da pisadinha. Dessa vez eu participei do evento Tom e Piseiro no CTN, uma das maiores casas de shows aqui da capital paulista. E eu tive a honra e o privilégio de entrevistar Nelson Nascimento, fazer algumas perguntas a ele ali que eu tinha vontade, principalmente envolvendo o surgimento da pisadinha. E que hoje as pessoas chamam de Piseiro, Nelson Nascimento acabou que respondeu algumas perguntas. Ele também acabou falando se sente ciúmes ou não das pessoas hoje em dia chamar de Piseiro. E o movimento está estouradíssimo, sendo que as pessoas que viveram a época de Nelson Nascimento sabem muito bem que foi ele que criou a pisadinha. Então assim, foram perguntas que eu fiz ali muito rápido, uma pequena entrevista de apenas 3 minutos. Que na verdade eu fiz essa entrevista diretamente lá para o meu TikTok. e para o meu Quai, mas eu resolvi mostrar aqui também para vocês que acompanham o canal Emerson Weasley há bastante tempo. Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora e gosta de ficar por dentro dos assuntos aí no meio do forró, do Piseiro, do Arrocha, é só se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Enfim, eu vou mostrar para vocês aí um pouco da entrevista que eu fiz com o Nelson Nascimento. Fala rapaziada, hoje eu estou com ele aqui, Nelson Nascimento, rei da pisadinha, como você estava, Nelson, que criou a pisadinha, que hoje a galera conhece como o Piseiro. Nelson, primeiramente, para mim, essa situação é muito grande, cara, a gente tem a minha instância, você sabe que eu sou seu fã, e sempre pela tua oportunidade, eu faço o seu trabalho lá no canal. E fala aqui para a gente como é que você se sente vendo o movimento que você criou até no início do ano 2000, hoje se destaca, devemos lá na pisadinha, João Lombo, Luiz Fernandes e Cedro. Oi, meu senhor, não basta aqui para você, eu tenho que saber de um tipo que, se eu fosse, né, só se eu pergunto para um tempo que vem em mim. E não, meu senhor, é um grande grande, 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 é um grande grande para crescer, então, o dia que passa, então, a gente está ajudando, estamos tentando chegar lá também, a gente está trabalhando para ajudar esses camaradas aí. É, além do, de 2018, quando a pisadinha, quando o Piseiro começou a ressurir, a pisadinha ali, e eu sempre batendo na tecla que tinha que chamar a pisadinha para você ter criado a galera que viveu, sabe? Como você se sente vendo a galera mudar o movimento que você criou chamada a pisadinha para o Piseiro? Então, eu sei lá, a gente ficou... Piseiro, na verdade, o Piseiro foi uma dança que eu vi o Alain fazer, que é uma dança de pisejo na terra, assim, né? E o maior movimento era a pisadinha, esse cara aproveitava o bala, e o Piseiro, mas o cara não era, tá aí, pisadinha e piseiro, então, junto. Mas, fala pra mim, não bate um pouco de ciúme, não, vendo o negócio que você criou, vendo todo mundo, tipo, que... Colocar a pisadinha, pisadinha, mas sempre tem aquela galera que reconhece o bala da pisadinha, que fala uma das vezes e tal. Então, na verdade, foi normal, porque a galera que está aí hoje, não acho que fala do nome, e a galera mais satica, todos sabem o que foi, né? O Sassu que não veio a pisadinha, que não tinha uma pisadinha. Massa demais. Massa demais, muito demais. A galera sempre pergunta, né? O Nelson Nascimento deveria gravar uma música com a galera aqui em canal, com o Balan da pisadinha, amigo Fernandes, João Gomes. Cara, você não pensa em gravar com essa galera, tem alguma proposta do tipo? Tá, a gente está trabalhando para chegar a três, porque eles estão no botão, né? Assim, né? Ficou complicado, mas não chegar a muita assessoria, muito mais de casa, mas não chegar a uma organização. Massa demais. Outra coisa que eu queria te perguntar, porque está aqui a oportunidade, é que como você é da Bahia, todo mundo conhece tal, hoje os seus shows se concentram mais aqui em São Paulo. Você não pensa em expandir mais o projeto lá da Bahia e tudo mais? É interessante, então, é que a gente está trabalhando, já teve uma aventura muito diferente do da aventura, mas a gente não está pagado, a gente não... O sucesso não é só a gente tem que fazer o sucesso, a gente está trabalhando, graças a Deus a gente está tocando, a baixada não tem essa sede, e eles estão cantando, mas a sensação, que a gente está expandindo aí, que a gente está chegando. É bom você falar disso, porque o sucesso é muito diferente do momento, tem uma carreira bem sucedida, algumas coisas sobre o número das músicas, e é muito toque, né? Não, mas o sucesso é fácil de fazer. Mas fala outra coisa, que o outro cara que abraçou bastante o seu projeto, foi o Gustavo Lima, acho que em 2010, 2011, o Carvalho da música, que ele está fazendo eventos antigos. Qual foi a sensação de Gustavo Lima gravar, assistindo naquela época? Muito bom, ele está todo mundo, já tem que ver que o momento está acontecendo, aquele chorado, talvez ele vai baixar, mas é aquele que está no sucesso. É isso aí, galera, só essa pergunta mesmo, eu espero que você diga a nossa, lá para nós tomarmos um podcast, ou a entrevista mais completa, para a galera que sempre está fingindo aí. Estamos juntos. Aguardo o convite, a gente vai fazer esse exercício. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Nelson Nascimento, o rei da pisadinha, respondendo essas perguntas. Eu gostaria muito de agradecer ele aí, pela receptividade, gostei demais de conversar com ele ali no camarim, assistir o show, achei super bacana. E assim, rapaziada, assistindo o show, me fez voltar o tempo, aquela nostalgia, de quando o cantor ali estourou, nos anos 2004, 2005, 2006. Mas enfim, deixe aqui embaixo nos comentários, o que é que vocês acharam dessa pequena entrevista com o Nelson Nascimento. Nelson, estou esperando você aqui para nós fazer uma entrevista completa aí, mais detalhada sobre os assuntos no meio da pisadinha e falar um pouco também de sua trajetória. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri